Pelo menos ele tem bom amor, né? Alô, é da Serbu? Eu queria falar com o mestre Pedro, por favor. É o sobrinho dele. É urgente. Não, é que a irmã dele tá muito mal. Tá vai e não vai. É. Eu espero. Tá bom. Aí, vozinha, sabe por que Deus me deu essa boca tão grande? É pra fazer inhé-inhé. Ai, pai. O que será que vai acontecer com o senhor e comigo, hein? Fica sossegada, filho. Deus é grande. Não sei não, pai. Se agarrar em um miro, eu tô perdida. Sabe, ele vai entregar tudo. Eu não sei nem o que pensar, pai. O Zé vai, vai descobrir, vai me largar. Fica calma. Esfria. Nem tudo tá perdido. Bom dia, gente. Como é que tá, Joana? Tudo bem. O mestre tá chamando o senhor no telefone. Parece que é urgente. Pra mim? Quem é? Esqueceu sobrinho. Parece que sua irmã não tá passando bem. O senhor vai atender? Como é que é, seu velho safado ordinário e piolento? Miro? É, sou eu mesmo. Eu tô te ligando pra te dar um toque. Sabe aquela carta com aquela esposa e da tua filha de arrepiar cabelo de careca? Pois é, ela já tá seguindo. Amanhã cedo já tá na mão do teu genro. Ei, alô. Miro, ô. Ô, Salafari, você não pode fazer uma coisa dessa com ela. Não pode mesmo, viu? Pai, o que que tá acontecendo, pai? Isso de pode, não pode, não é lero meu. Não, as cartas tão seguindo o destino dos acontecimentos que tu mesmo aprontou. Ei. Olha, ô. Pera lá, esfria, rapaz. Quem sabe a gente pode fazer alguma coisa ainda, hein? Aqui, ó. Não leva a mão não, viu, coroa? É, mas o nó já tá dado e apertado. Tu tem mais aqui agora deitar na cama de gato que tu mesmo arrumou. Tu me entregou pros homens, não entregou, não? Seguinte, dá um beijo na Jane. Diz a ela que eu tenho boa relembrança dela. É, a velha de guerra, Jane, tua filhinha. Diz a ela pra quando nascer o pivete botar o nome de Miro e me homenage. É porque se bobear, esse pivetinho nasce russo e fazendo iê-iê, né? Tchau. Um beijo na testa, mestre. Não desliga, rapaz! Pai, o que que ele disse, pai? Onde é que ele tá? Onde é que ele foi, mestre Pedro? Gato salafralho. Pai! Pai! Pô, doutor. Ó o homem aí, ó. Não falei pro senhor que ele não ia demorar? O que foi? Teio que levar o senhor para averiguações. Pai, por favor. Pai, não vai não, pai. Calma, é só pra fazer umas perguntas. Como eu disse, moça, só para averiguações. O senhor ainda tem muita coisa pra contar, não é, mestre? Eu ainda me pergunto é porque foi que o senhor não disse nada, mesmo sabendo dos crimes do Miro. É, vamos lá. Pai, pai, por favor. Paciência, filha. Isso tinha que acontecer. Vamos lá. Joana. Me larga, Zé. Me larga, não toque em mim, tá legal? Proposição, não toque em mim. Não, não toque em mim elas.